Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O endereço do nosso site e das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, não deixa de seguir a gente por lá. Já aproveita, deixe seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para sempre receber as nossas notificações, pois temos vídeos novos quase todos os dias aqui no VGDBBR e estamos em semana de BGS, então é programação especial para vocês, vídeos a qualquer momento podem surgir aí, matérias, enfim, fiquem ligados sempre no nosso canal e no nosso site e também nas redes sociais. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vlog rapidinho de uma novidade aí que a gente vai trazer para vocês na semana de BGS. A gente já anunciou várias coisas aí, anunciou o recorde de maior coleção de jogos, o maior acervo de jogos do VGDB, anunciou a presença do nosso totem que está aqui do meu lado, a gente já está aqui no QG do VGDB aqui em São Paulo e nesse local aqui a gente vai fazer todos os dias da feira, de quarta até domingo, uma live após o término da feira, a feira termina às 21 horas, até a gente terminar de desmontar lá, fazer o deslocamento, a gente deve chegar aqui por volta de umas 22, 22 e 30, então acho que lá pelas 23 horas a gente faz uma live aqui com o balanço do dia da BGS para vocês, beleza? Então fiquem ligados aqui no VGDBBR que todos os dias de BGS teremos live aqui no nosso canal. Então um abraço, espero vocês nas lives, espero vocês no nosso stand lá na Brasil Game Show também, quem conseguir ir para a feira aí, recomendo muito que vá. e ainda dá tempo de comprar nossa Rifa, a Rifa vai ser sorteada no sábado, então bora lá, R$20 cada número, são 150 números só, independente de vender tudo ou não, a gente vai sortear os 6 prêmios, um monte de prêmio incrível aí, então bora lá participar, ajudar a gente a custear tudo isso aqui que não foi nada fácil não. Um abraço, até mais!